Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nessa madrugada de segunda-feira, por volta de meia-noite e meia, um rapaz de 25 anos foi pego em flagrante tentando furtar uma loja no Jardim Buscard. Nós conversamos com a Luciana, que é proprietária da loja. Luciana, na semana passada, esse mesmo rapaz que foi detido hoje, ele já tentou furtar a sua loja. Procede a informação? Sim, de quinta pra sexta, ele furtou 25 relógios, né? Aí eu acionei os policiais, eles foram, tal, tal, mas não conseguimos pegar. Quando foi de sábado pra domingo, eu cheguei na loja no domingo à tarde pra dar uma olhada, eu vi vários relógios de novo no chão. Eu imaginei, ele voltou, né? Aí quando foi de domingo pra segunda, eu chamei minha filha pra estar indo na loja e dormir lá. Porque a gente tava lá, ele, de novo, ele subiu no Vitroa e tava pescando os outros relógios que ficou. De que forma, então, que ele furtava? Ele tinha uma... era tipo um pau e na ponta era um gancho. E ele tentava pescar com aquele gancho os relógios. O que ele conseguiu pegar, ele levou. O que ele não conseguia, caía de novo. E o gancho, da última vez, caiu dentro da loja. Foi onde que eu consegui pegar esse pau com o gancho e trazer. Na primeira vez foram 25 relógios? Sim, 25 relógios. Hoje não furtou nada? Hoje eu não dei uma olhada ainda, porque os policiais chegam rapidinho. Eu vou, a hora que eu chegar lá, eu vou dar uma outra olhada. Nós conversamos também com o sargento Esteves, da Força Tática da Polícia Militar. O sistema de despacho do 9-0 recebeu a informação de uma senhora que tava presenciando um indivíduo pescar alguns objetos dentro da loja dela. Ela estava dentro da loja. E ela, por meio do telefone, passava as informações, nós rapidamente deslocamos e pegamos este indivíduo ainda em fuga, correndo com uns corretões pra baixo da loja dela. E ela reconheceu ele, inclusive, como sendo ele mesmo que estava ali naquele momento. Segundo informações da proprietária da loja, é a terceira vez que ele teria tentado furtar a loja. É, segundo ela disse essa mesma coisa. Nós estamos agora apurando, né? Ele já tem um movimento com furto, já teve uma passagem pela penitenciária também. Nós estamos apresentando ele agora. Quais as providências que serão tomadas a partir de agora? Então, está sendo verificada a criminal dele, né? E, embasado nisso, vão ser apresentadas e vão ver qual é a providência junto à DEP. Tá certo. Muito obrigada, sargento. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo.